Que coisa é essa? Devem ser os Ventanossos. Ventanossos? O meu mentor uma vez me falou sobre eles. São espíritos do inverno que se alimentam de brigas e ódio. Quanto mais ódio o espírito sente, mais frio o tempo fica. Então a culpa é nossa. Das três tribos. Causamos essa tempestade porque brigamos e não confiamos uns dos outros. Agora ela tá destruindo a sua terra. E os nossos corpos vão ficar tão frios quanto os nossos corações. Tudo porque fomos bobos o bastante pra odiar. Bom, eu não odeio vocês. Na verdade, odeio o Comandante Hurricane bem mais do que vocês. Na verdade, não odeio tanto assim. Eu apenas não gosto muito, 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 muito. Eu também não odeio vocês. Eu também não. Não importa as nossas diferenças. Somos todos pones. O que foi isso? Eu não sabia que o unicórnio fazia isso. Eu também não. Nada parecido já tinha acontecido. Mas eu sei que não fui apenas eu. Isso veio de nós três em conjunto. Na amizade. E a noite toda, os três pones mantiveram o fogo da amizade vivo. Contando histórias uns para os outros. E cantando canções. Que, é claro, se tornaram músicas do inverno. E que todos nós cantamos até hoje. Por fim, o calor do fogo e das canções e das risadas alcançaram os líderes e seus corpos começaram a descongelar. Até que seus corações começaram a se aquecer. Os três líderes concordaram em compartilhar a linda terra e a viver em harmonia para sempre. E juntos, deram o nome à nova terra de... Equência! Amizade entre nós Enquanto reinar, nada vai nos separar Se a brigas vem por um breve segundo Tirou a alegria do nosso mundo duroso No nosso círculo de pôres Amigos, amigos e irmãos Unidos sempre estarão Vídeo! Ficamos muito honradas que a Princesa Celeste tenha nos escolhido. Ela deve achar que servimos de exemplo para boa amizade Abeljack, pensei que tivesse fechado as janelas A culpa não é minha A Rainbow Dash devia ter fechado É ela que tem asa Por que eu sempre tenho que fazer o serviço do alto? A Twilight podia usar a mágica dela para avaliar Quer saber? Deixa que eu vou Fazer umas jantes rhythms Tchau!